Oi gente, eu sou o Ateliê Ercatita Petwork. Hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito de fazer uma tábua para passar os blocos de Petwork. Ela é uma tábua pequena, no tamanho de 45 por 30. Eu usei aqui o Eucatex furadinha. Eu vou usar duas, porque eu acho que com o tempo isso aqui pode fletir um pouco, né, por causa do calor. Então, como eu já tenho há bastante tempo uma e eu fiz desse jeito, não deu problema nenhum. Mas se você tem uma tábua, se você tem um Eucatex que não seja furadinho, você escolha o material que você tem. Eu, pra mim, deu certo assim e essa é a ideia que eu estou passando. Uma coisa também tem pessoas que colocam a manta acrílica aqui em cima. Eu achei melhor estar colocando esse tipo de cobertor que a gente compra muito em conta. Nas lojas de tecido também eles vendem esse tipo de material, lojas de cama e banho também. Então, eu peguei um pedaço, né, dobrei e costurei aqui na ponta, só pra prender. E eu achei que deu muito certo. Ficou uma maciez boa, porque é bom a gente passar com uma certa maciez o tecido aqui. Eu acho que é lisa mais. Então, eu vou pegar um tecido de algodão cru no tamanho maior do que a placa, né, porque eu vou ter que colocar esse tecido, eu vou costurar nas laterais, eu vou ter que colocar esse material todo aqui dentro, como que se fosse uma fronha e aí ele vai ficar bem justinho. Eu fiz num tamanho, eu deixei um centímetro de cada lado, tirei o tamanho, esse aqui me parece que ficou 50 por 33, essa metragem aqui. E eu vou colocar ele agora aqui dentro, esse material aqui todo dentro dessa fronha, vou desvirar, né, vou desvirar e vou colocar aqui dentro esse material. Tchau. 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 Pra ficar bem arrumado. Coloca assim. E nós vamos dar pontinhos pegando um lado e o outro. Vou esconder o nó aqui dentro. Aí pega um lado. E o outro. Por dentro assim. E assim vai fazendo. Um lado e o outro. E arrumando essa parte aqui, né? Pra não ficar... Arrumando essa parte pra não ficar... Ficar tudo arrumado assim. Vai pegando pontinho e vai acertando. Pegando pontinho e vai acertando. Um lado e o outro. Um lado e o outro. Até o final da placa. Que aqui também tem que tá bem acertado também. Com isso aqui pra dentro. E bem acertadinho aqui na ponta também. Então ele vai ficar todo costurado com ponto invisível aqui. Pegando um lado e o outro. Bem, gente. Bem, gente. Agora terminado. Eu costurei tudo à mão. Certo. Tá aqui a tábua. Já com forro. Esse tecido aqui é algodão cru. Do mais simples. Ela fica com uma maciez a tábua. Mas nós temos que fazer uma capa pra ela. Não podemos passar aqui em cima. Porque senão começa a manchar. Fica muito feio. Então eu fiz uma capa. Parecendo uma fronha. Eu tirei as medidas pra deixar um pouquinho maior. Olha. Um pouquinho maior de cada lado. Pra poder tá colocando. Como que se fosse uma fronha. Aqui eu fiz um acabamentinho com tecido de sarja. Mas é porque o tecido não deu. E nós vamos colocar. E passar essa parte daqui pra cima. Aqui ó. Como que se fosse uma fronha. Eu não fiz muito grande aqui. Por quê? O que que acontece? Depois fica difícil pra você tá puxando, né? Se eu fizer mais comprida. Depois fica difícil de eu puxar e encaixar a tábua. Então eu fiz essa sobrazinha pequena mesmo. Pra poder ter essa facilidade. De tá colocando a tábua. A capa na tábua. De passar blocos de patchwork. Ou pequenas costurinhas que vocês tenham. Que façam mais de uma capa pra sua tábua. Pra passar seus blocos. Porque ela vai tá sempre limpa. Se acontecer alguma coisa de colar um papel termocolante. Que às vezes cola num ferro. Suja a tábua. Você pode tá trocando. Lavando. E seu ateliê tá sempre arrumado. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Que vocês possam usar essa tábua. Fazer várias capas pra estar trocando. E se vocês gostaram. Deixem um like. Compartilhem. E inscrevam-se no meu canal. Eu espero você até o próximo vídeo. Vem comigo. Até lá e bye bye. E aí E aí E aí E aí